Olha bem, 7 pino todo, como que é? 3, 4, 6, 7... Tá feito! Agora o que eu queria fazer era... Preciso de... Gravetar... Nesta situação... A ver se existe alguma feita, eu acho que existia... Será tanta merda por 24 tatos, mano... Tenho que ver... Agora eu vou rentar os bons todos... Mata-os, mano! Não, mata-os, mano... Se nos fuder cá, mata-mei, mano... Se as merda não tiver nada de jeito... Eiii... Melhor adiante... Vou pôr uma campofeira lá fora... Já pôr aqui a carne a cozinhar... Enquanto for do bolo... Até vou usar a campofeira... Enquanto é do bolo... Vai dar-me 13 de carne nos metros, velho... É gordinho... É humano... É gordinho... É gordinho... Tá cheio? Agora vamos ver se a resuelta... Veste a fixe... É... E uns ao outro. Não vai dar bem. Cheio de portas aqui. Mas devem ser pouco roubados, velho. Olha para o portoflow. Não f***ing kidding. Não f***ing kidding. Não f***ing brincadeira. Eu estou tão consciente, f***. Puff! Eu sempre vou recarregar a stamina. Ele acorda já. Muito afogante. Peraí, galera. Tô legal. Esta cena poderia ter feito aqui, assim. Passávamos a escada, para um lado de dentro, e assim dava para subir de cheira, do lado de dentro. Que cena, mano. Oh, tá à esquerda? Nossa. E aqui poderia ser o segundo andar, aqui assim. Vamos fazer essa cena. Troca-se para o lado de dentro, f***. E agora sai daqui. Estás no que? Não dá ideia agora. Vais por isso aqui, assim. Aqui, assim. Aqui, assim. Daqui a lado não dá. Ou aqui à frente. No meio, não. Não, que é para não ser chato. Calça, vai para cá. Mas depois começa a construir mais em cima, também. Nossa, p***. Está tudo quitado, pessoal. 14 bifos, meu. Isto vai ser só para correr agora. 14 bifos, meu. Isto vai ser só para correr agora. Então queres que eu te tape esta outra novamente? Sim, eu faço já o buraco por aí para cima, do lado daqui. Ok. 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 Cucu! Cucu! Mas cola a este lado, cola para aqui para dentro. Sim. Olha lá para onde eu estou. Não coles para este lado. Qual lado? Queres que eu cola a... Todos menos este onde eu estou. E este. Queres que eu colo primeiro? Eu tenho uma escada ali. É, eu não estou conseguindo. Assim? Desistou? Ya. Talvez. Estou cá. Não preciso mais lima para não. Eu tenho mais uma escada comigo. É que dá para subir a sair, não? É. Fica assim. Em menos espaço. Depois, um gajo aqui. Estás a ver aquela rampa? Mete despedes aqui uma. Aonde é que põe aveiras para aqui, então? E um teto aqui em cima também. Em que punhamos aqui janelas. Assim aqui. Algumas, tipo, no meio. Mas deixas da parte exterior ou tapar? Sim, sim, sim. Mas aqui tem que ser, tem que desejar um ceiling. Para tapar isto. Mas temos que tapar, senão o pessoal voa e entra dentro de cá. E entra por aqui depois dessa cena. Agora temos que fazer isto. Vamos tapar isto também. Vamos ver o bicho lá fora. Vamos ver o bicho lá fora. Vamos ver o bicho lá fora. Fá-lo aqui. Ah, já. Faz as janelas. Eu posso fazer algumas para esse já. Tens madeira? Comigo não. Tenho só 60. Deixas 60 madeiras? Sim. Então faz-me um ceiling, faz favor. Consegue fazer um ceiling? Sim. Faz um ceiling. Aham. Onde gaste droga? Não podes pôr tu. Aonde? Aí é ali para o sítio, ok. Ya, põe por cima porque senão o resto acho que é capaz de cair. Põe por cima onde tem um buraco e destraia esta escada. Vou destruir a escada. E agora tem por cima. Não destruires, põe por cima mesmo. Ok. Ah, mas eu recebi parte da madeira. Recebeste? Então recebeste. Ok, nice. Não sabia. Diz trapdoor para prender. Trapdoor não. É tipo o alça-pão. É assim que o gaste depois prender também uma porta ainda. Acabou a madeira. Não, depois eu acho que não. Vamos ver. Trapdoor se vai gostar. Não. Não, não é bom. Gosta 6. E eu tenho 5. É por cima da madeira, não é? Vamos cá, cima da madeira. Ah, trapdoor é aquela para pôr a escada. É aquela porta pequena. Outra daqui esta fibra toda, não é? Vou pôr na nova. Nossa, que estranho passar pelo sitio onde estava a nossa casa em telonada. E tem boa árvore. E tem boa árvore. Boa árvore.